Música Desafios emergentes da enfermagem no Maranhão. Este é o tema do segundo congresso maranhense de enfermagem, que pretende trazer discussões como a valorização do profissional, tanto na área de assistência como de gestão. Trabalho nos dois lados, então eu vejo o lado de gestão, que eu trabalho com qualidade, eu também vejo o lado assistencial, que eu sou enfermeira assistencial e trabalho com paciente crítico. Então, a questão de luta por melhores locais de trabalho, eu acho que, principalmente quem no Maranhão ainda é algo que está meio adormecido. A gente vê por outros estados, as pessoas estão lutando pelo piso salarial, por ambientes de trabalho mais seguros, tanto para o profissional como para o paciente. Francideia, estudante de gestão hospitalar, já sabe da importância de participar de diálogos que envolvem a área da saúde. A base de tudo é o conhecimento, né? É isso que eu busco. E como eu estava falando para a professora, assim, valorização é a base de tudo. Mas para a gente ser valorizado, o que a gente tem que buscar? O conhecimento. Um dos temas que serão abordados ao longo do evento é o SUS que temos e o SUS que queremos, que tratará sobre os desafios enfrentados pela saúde pública no país, analisando a atual situação do Sistema Único de Saúde e projetando as melhorias desejadas. Nossa política do Sistema Único de Saúde é a política mais democrática do mundo. É onde há possibilidade de acesso, a possibilidade de universalização, mas existem também dificuldades. Existem dificuldades no financiamento do sistema, existem dificuldades porque o país é continental, são dimensões muito grandes para atender e para assistir, mas o SUS presta um grande serviço para a humanidade. Muitas pessoas são atendidas, inúmeras pessoas são atendidas, a estatística prova isso. Legenda por Sistema Único de Saúde 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 Legenda por Sistema Único de Saúde